E aí, tudo certo? Saiu aí o edital do SMV Marinha para oficiais, mais de 500 vagas. Rodrigo aqui, senta o dedo no like. Bom, pessoal, oportunidade muito boa para o serviço militar voluntário. Então foram publicados os editais para concorrer. É necessário você ser voluntário, além disso, atender a outros requisitos. No total, são aí 549 vagas para vários cargos. E tem a questão dos distritos, do primeiro ao nome distrito. Cada distrito ali varia o número de vagas, então você tem que acessar o edital para maiores informações. Então, está muito top, muito top mesmo. Muito top mesmo. Estou vendo aqui a área de saúde, área de apoio à saúde, área técnica, área técnica magistério, área engenharia só, cargo bom, área de medicina. Então, vale a pena participar, sem dúvida. Bom, para participar, é necessário que o candidato tenha nível superior completo na respectiva área da vaga que deseja concorrer. Então, os ganhos aí acima de 11 mil. Vale a pena. E é uma oportunidade muito boa. As provas só em 2023, previstas aí para 5 de fevereiro de 2023. Então, para ser aprovado, é necessário obter 50% de aproveitamento na avaliação. Além disso, o concurso contará com as etapas prova de título, verificação de dados biográficos, verificação documental, inspeção de saúde, teste de aptidão física. Beleza? Então, é isso aí. As provas agitadas para o ano que vem. Vale a pena. Parte de inscrição do valor de 140 reais. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Os melhores materiais de estudo. Link na descrição dos seguintes comentários. Fui. Tchau.